Usar sempre a máscara, lavar bem as mãos, manter a distância, vamos ficar sãos. Toda a gente fala num vírus contagioso, toda a gente diz que ele é muito perigoso. É por causa dele que não dou beijos aos avós, e por causa dele tantas vezes estamos sós. Usar sempre a máscara, lavar bem as mãos, manter a distância, vamos ficar sãos. No puxador da porta, ou do corrimão, de um dos teus brinquedos ele vai para a tua mão. Alguém a falar, ter tudo de ti a respirar, beijos e abraços, isso nem pensar. Usar sempre a máscara, lavar bem as mãos, manter a distância, vamos ficar sãos. Usar sempre a máscara, usar sempre a máscara. Lavar bem as mãos, lavar bem as mãos, manter a distância, manter a distância, vamos ficar sãos. Vamos ficar sãos. Não esfregues os olhos, não coces o nariz, o mundo sem vírus é o mundo mais feliz. Usar sempre a máscara, lavar bem as mãos, manter a distância, vamos ficar sãos. Vamos ficar sãos. Usar sempre a máscara, lavar bem as mãos, manter a distância. A máscara, vamos ficar sãos. Como é que está a máscara? Está aqui, está aqui, está aqui. Estamos a manter a distância de segurança. Olá Sônia. Bom dia. Antes de mais, muito bom dia. Bem-vindos à Praça da Alegria. Hoje, dia da criança. Sério? Como é que é? Olá, bom dia. Então, temos um carrossel. Obrigado, Sónia. És um cara de criança. Olha, muito obrigada. Agora não para. Agora vai ficar ligado o resto da manhã. Há as Brunas. Há duas Brunas. Não, aqui. Bruna. Bruna 1. Uma falda. Diana e outra Bruna 2. Bruna 2. E qual de vocês fazem? Dias. Fazem anos. Há alguém de faz anos hoje. Anda para aqui no programa de faz anos. Não é daqui. Que eu ouvi o parabéns a você. Hoje de manhã nos camarins. Então, deixa-me explicar e agradecer estas bailarinas pertenciadas. Já que ao Academy, que já passaram por aqui, já passou por aqui à Academia, no concurso de dança na Praça, ensaiaram esta coreografia de propósito para mim, para esta, para hoje, para esta música. Boa. Tu mereces, Sónia. Tu mereces. Obrigada. Obrigada, Alexandra, que é a vossa coreógrafa e professora. Muito obrigada. Um aplauso para a Alexandra. Eu cheguei cá hoje e aprendi com elas.